Olá, bom dia! O Pequenas Empresas Grandes Negócios deste domingo começa falando de tradição. Todos os dias quase 7 mil empresas nascem no Brasil e quem trabalha no comércio está sempre aprendendo, né? Imagina só os que trabalham em empresas muito antigas. Um empório centenário no centro de São Paulo fez do passado um aliado para conquistar a clientela. Fundada em 1914 por um imigrante português, esta mercearia fina no centro de São Paulo tem 105 anos e era referência de compras para a classe média paulistana. Essa é uma foto antiga da loja na Praça da Sé. Esse senhor aqui com a mão... Exatamente. Esse é o senhor Godinho. E na frente são clientes. Aqui você tem um vendedor de jornais. Esse é o primeiro livro de registro de funcionários logo após a promulgação das leis trabalhistas no governo Getúlio Vargas. A maioria são imigrantes vindos da Europa, no pós-guerra. Em 1924, a loja foi transferida para a rua Liber Badaró, onde funciona até hoje. Quando o empresário Miguel Romano comprou o negócio em 2001, a casa estava quase falindo. Nós tivemos um ano aqui que ninguém conseguiu levar um centavo para casa o ano inteiro. Nós tivemos que colocar dinheiro na empresa particular para que a empresa sobrevivesse. Miguel tinha um duplo desafio. Reinventar o negócio sem perder a tradição. O piso de quase um século não resistiu a tanta pisada. Mas o empresário nem pensa em trocar. E muito menos as prateleiras de embuia. Olha só, lotadas de furinhos de taxinhas da época da inflação para a remarcação de preços. O fato é que a originalidade da casa é o marketing. Mexe com a memória afetiva das pessoas, atrai clientes e dá credibilidade à marca. A vitrine manteve o famoso bacalhau, referência da casa desde o começo. Mas a entrada também ganhou um balcão de doces e salgados. O Miguel percebeu que muita gente não entrava porque achava que a casa era cara. Nas últimas décadas, São Paulo se espalhou. O poder aquisitivo aqui do centro da cidade caiu. E a crise econômica agravou a situação. A mercearia se adaptou ao novo consumidor. Reduziu custos, baixou preços e lançou produtos. Até os doces ganharam a versão mini. Olha só, mais barata. R$ 3,50. Miguel informatizou a loja. Instalou café e mesas. O negócio, que surgiu na época dos telefones de manivela, agora recebe encomendas por aplicativo. O serviço de entregas disparou. 12% a 13% das nossas vendas estão aqui nessas entregas. Mas continua com os papéis, né? É, isso é aquele negócio antigo até, né? Mas é muito mais fácil porque às vezes são pedidos pequenos. O empresário não revela o faturamento. Só diz que teve 6% de crescimento real no último ano. Recebe 550 clientes por dia. Eu venho aqui desde a infância, que na verdade foi algo de tradição, que foi passado pelo meu pai, porque ele vinha com o meu avô, que era um passeio. E quando você volta, que você tem todas essas memórias. E o empresário dá uma dica para quem tem menos de 105 anos no comércio. Eu acredito num tripé, ou seja, num banquinho de três pés. Onde você tem que tentar manter esse equilíbrio. Bom atendimento, qualidade e preço justo. Qualquer um deles que não estiver funcionando de acordo, esse banquinho vai cair. E você vai cair junto. E olha, daqui a pouco você vai conhecer outra empresa que está há décadas no comércio de São Paulo. É um negócio familiar que se moderniza a cada dia. E o programa de hoje tem muito mais, viu? Veja só. Multinacional compra a empresa brasileira de passar roupas. Pegne.tech Aplicativo ajuda motorista a encontrar vagas em estacionamento. Cervejaria artesanal recebe hóspedes com direito à torneira de chope no quarto. A gente volta já já. Oi pessoal, bom dia. Todo mundo sabe que a falta de mobilidade é um problemão nas grandes cidades, certo? As pessoas moram longe do lugar onde estudam ou trabalham e precisam fazer grandes deslocamentos. O resultado são aqueles enormes congestionamentos que a gente vê todos os dias. As startups estão atentas a essas dificuldades e estão criando soluções para a gente não se estressar nas ruas. Quando a gente fala em mobilidade, naturalmente pensa em deslocamento. Mas mobilidade engloba outras necessidades, como estacionar, por exemplo. Parece que falta espaço nas cidades. Será mesmo? A cidade tem muito espaço. Esses espaços só precisam ser destravados. Garagens vazias, motoristas querendo parar o carro. E aí? Eu não venho de carro. Hoje, por acaso, eu vim, porque eu tinha compromisso na hora do almoço. Mas é melhor via de condução. Venho de metrô e ônibus. Tem vezes que eu deixo até de sair por causa de uma vaga na rua. Para juntar a falta de vacas com a necessidade de estacionar, Samanta e Michele criaram um aplicativo para não deixar a cidade cheia de espaços vazios. Pode ser um estacionamento. A gente ocupa a hora ociosa dele tanto no horário comercial ou, às vezes, no horário que ele está fechado. Ou até mesmo a vaga de uma pessoa física que sai para trabalhar durante o dia e aquela vaga fica num lugar nobre, desocupado o dia inteiro. Tanto quem precisa da vaga, quanto quem tem espaço para oferecer deve fazer um cadastro no aplicativo. As informações são confirmadas pela startup para garantir a segurança de todos. Quando você vai desenhar uma empresa e vai desenhar um negócio, a segurança dentro do nosso negócio é um dos nossos pilares de preocupação. No caso das garagens particulares, claro, existe um cuidado a mais. O usuário que quiser colocar uma vaga dentro da plataforma, se ele quiser colocar a vaga para qualquer um parar, ele precisa estar, sim, de acordo com a convenção do condomínio e a convenção do condomínio precisa estar, liberar aquilo. O objetivo da startup não é apenas disponibilizar vagas para veículos, mas ressignificar esses espaços. Aqui nesse estacionamento, a vaga ociosa se transformou no depósito para um e-commerce. A gente não restringe o uso das garagens para parar carro. O modelo de logística já está acontecendo. Os estacionamentos e os prédios de grande porte, eles já estão abertos a isso, porque tem parte das vagas que são ociosas o tempo inteiro. E que a gente poderia colocar contêineres, armários inteligentes e o fracionamento de carga. O serviço é usado pela empresa de logística do Cristiano, que torna o frete mais barato e ágil. A gente está estimando uma redução em torno de 15% a 20% no custo das entregas. Pode não parecer, mas ter estoques mais próximos do consumidor também alivia o trânsito. Afinal, são menos caminhões e carros circulando pelas ruas. A gente busca uma diferenciação um pouco maior, onde a gente está tentando buscar entregas de prazos bastante reduzidos, em torno de duas a quatro horas, para que a gente possa, com isso, ter um nível de atendimento bem alto, só que é um custo bastante competitivo. Ainda não acabou? Daqui a pouco eu volto com mais tecnologia para vocês. O Banco do Brasil tem o produto certo para o seu negócio decolar. Dá uma olhada. Alô, guten Tag, wie geht es dir? Francês, alemão, inglês, italiano, turco, mandarim, Vanessa fala nove idiomas. Desde 2017, ela dá aulas pela internet ou presenciais. Eu sempre trabalhei na área industrial, com os meus pais, que eles têm uma empresa de engenharia. Só que não estava dando muito certo trabalhar com os pais. Aí eu decidi abrir uma empresa e começar a dar aula. E eu sinto que eu faço isso de coração. Este ano, Vanessa realiza um sonho. Viaja para a Inglaterra. Ela quer aperfeiçoar o inglês britânico e pesquisar material para as redes sociais. Para fazer essa viagem, ela contou com o apoio do Cartão Empreendedor do Banco do Brasil. O Cartão Empreendedor é uma solução que nós criamos para dar crédito ao empreendedor. O empreendedor já tem solução de maquininha, de receber as suas vendas, mas a gente viu a necessidade de dar um instrumento melhor para ele de compras. Olha só as vantagens. O cartão é isento de anuidade se o empresário acumular R$ 100 de compras na função crédito por mês. Usa a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Além disso, as compras podem ser acompanhadas pelo extrato da conta ou fatura do cartão, facilitando o gerenciamento financeiro do negócio. É um cartão, esse especificamente que eu estou usando, ele é feito para o empreendedor. Então eu não tenho taxa, eu consigo resolver tudo pelo aplicativo. Então praticidade na minha vida é essencial. Quando você olha o perfil do empreendedor, ele precisa de mobilidade, ele precisa estar focado no negócio dele. E você trazê-lo para dentro de uma agência para fazer um tipo de operação dessa, você vai estar tirando do negócio dele para que ele venha fazer uma parte, digamos assim, burocrática. Mais informações no site bebê.com.br barra empresas. Você vai ver no próximo bloco a cervejaria artesanal que recebe hóspedes com torneira de chope no quarto. Voltamos já! Gente, depois de um ano e meio de negociação, saiu do papel a união entre uma franquia de passar roupas e uma multinacional da área de bens de consumo. Foi o negócio dos sonhos para quem começou o empreendimento do zero. E a repórter Paula Monteiro revela para você o que levou uma das maiores empresas do planeta a comprar a marca brasileira. A primeira reação foi um susto. Quase impossível acreditar quando chegou o primeiro contato da multinacional. A gente falou, caramba, aqui, será que esse e-mail é um e-mail verdadeiro mesmo ou não é? A empresa de passar roupa nasceu em 2016, quando Claudio percebeu que, assim como ele, muita gente não gostava de fazer o serviço. E isso foi muito legal também, a gente conseguir identificar que essa solução pode ser replicável em vários lugares. No negócio, o cliente escolhe um plano. A empresa retira as peças, passa e devolve na semana seguinte, ao pegar a próxima leva de roupas. O sistema agradou o público e atraiu a Priscila, que comprou uma unidade da micro franquia no ano passado. Passar roupa da dona de casa, eu acredito que seja o serviço que ela menos gosta. Então a gente viu nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro fazendo aquilo que as pessoas não gostam de fazer. Nessa época, as negociações entre os sócios e a multinacional já estavam em andamento. A empresa é uma gigante de bens de consumo mundial, dona de mais de 400 marcas de produtos. E as vendas chegam a 200 bilhões de reais por ano. A gente tem muito carinho pelo que a gente construiu, mas a gente entende que agora com esse passo, a gente vai conseguir atender muito mais pessoas, a gente vai dar uma escala que jamais a gente imaginaria que chegaria sozinho. As partes não revelam o valor do negócio. Os três sócios perderam a marca original da micro franquia de passar roupa, mas no lugar entrou uma nova, que pertence à multinacional. A gente aporta uma das marcas mais conhecidas e amadas do Brasil, o que traz credibilidade para o negócio. A gente aporta capital para poder expandir e crescer. A gente aporta financiamento para poder trazer tecnologia. A principal mudança já implantada é o serviço por um aplicativo. Antes o franqueado cuidava de todas as etapas sozinho. Parte comercial, financeira, logística e o serviço operacional. Agora, o modelo de negócio mudou. A experiência é 100% digital. O franqueado só precisa se preocupar com uma única parte do processo, que é passar bem a roupa. A empresa já tinha 123 micro franquias em funcionamento no Brasil inteiro. Com a nova sociedade, o serviço ganhou mais 24 unidades. A gente pensa em uma franquia social, com um investimento de R$ 10.800, com uma entrada de R$ 2.500. Essa é uma franquia viável, essa é uma franquia possível. Agora, com a chegada da multinacional, a gente sabe que é um nome muito forte e vai impactar muitas pessoas. O modelo de negócio é recente, mas tem tudo para ser sucesso. E vocês têm vários novos possíveis franqueados interessados. Sim, então a gente recebeu já um volume superior ao que a gente já tinha recebido em toda a nossa história. Negócio em família pode dar certo e ter vida longa, viu? Tudo depende da boa administração e, claro, de se modernizar. O Marcelo Baccarini volta agora para mostrar para a gente a força de empresas antigas. Uma família de empresários está há mais de oito décadas no comércio e já está de olho no centenário. Estas meias mudaram a história de três gerações de uma família de imigrantes libaneses. Tudo começou com o tio-avô do Eduardo, que era balconista de uma loja de tecidos. Ele percebeu que um nicho que poderia ser explorado é a comercialização de meias. Então ele alugou essa sala e no horário vago dele, ele trazia a clientela dele que vendia tecido e complementava, levando também meias para os seus armarinhos, as lojas que tinham no interior do Brasil afora. E foi assim até que Raduã, o tio-avô, deixou o emprego e montou uma loja especializada em meias. Hoje, Eduardo e a irmã, Alessandra, cuidam da operação do negócio, que tem outros cinco sócios na família. A loja ocupa um prédio no maior centro de compras a céu aberto do país, a Rua 25 de Março, em São Paulo. A loja usa uma estratégia comercial bem-sucedida aqui na rua, que é a seguinte, vende mais barato, atrai mais cliente e ganha no volume. Ao mesmo tempo, compra mais barato, porque compra em quantidade dos fornecedores. Aqui, esses ganhos de escala chegam a 30% de redução nos preços. Tem as marcas boas, de qualidade, e o preço é bem inferior, com certeza. Mas, apesar de todo esse movimento, os jovens empresários observaram uma coisa curiosa. Metade das pessoas que entram nessas lojas sai sem comprar nada. E, em geral, sai sem dizer o motivo, mesmo que não tenha gostado de alguma coisa. Por isso, para a estratégia de uma empresa, pode ser mais importante ouvir quem não comprou do que o consumidor comprou. O pessoal da loja de meias criou até um conselho para fazer esse tipo de pesquisa. Outra estratégia da nova geração é se atualizar sempre e diversificar o mix de produtos. Além das meias, vende também malharia. E agora, para atrair a mulherada, a aposta é em lingeries funcionais. Alguns tratam um pouco de reduzir celulite e tal, reduz o abdômen, modela e tal. Por que que entrou aqui? A gente se interessou, a gente está interessada em comprar um produto para poder esconder a gordurinha. Eles não revelam o faturamento, mas a gente vê que a receita do negócio dá resultado. 87 anos depois, a loja recebe mil pessoas por dia. A taxa de conversão de vendas aumentou 27%. Hoje, vende 1 milhão de peças por mês. Importante ter conhecimento de mercado e ir trabalhando no dia a dia. Dificuldades vão aparecer, vai ter N problemas, mas tem que ir lapidando porque vai conseguir. É a persistência, a perseverança que faz uma empresa de 87 anos estar hoje funcionando até hoje. Fazer contato com o consumidor da maneira correta é desafio para qualquer empreendedor. Com a tecnologia, os canais de comunicação aumentaram. Mas qual utilizar para falar com o seu cliente de maneira efetiva? O pegne.tech dá as dicas. O empresário tem muitas opções para chegar ao cliente. A mais tradicional é o bom e velho SMS. A mensagem, que ainda tem sua função. Cerca de 2,5 bilhões de torpedos são disparados por mês no Brasil. O canal SMS pode ser utilizado quando você já tem o contato do seu cliente. Então você pode, quando tem uma promoção bem interessante para ele, ele já é seu cliente, então você pode comunicar para ele. Outro canal de comunicação bem tradicional é o e-mail. O e-mail é um bom canal quando você quer manter uma relação continuada com o seu cliente. Lá você pode sempre estar mandando novidades para ele. Mas cuidado, em alguns momentos ele pode não ser efetivo. O e-mail, quando você quer comunicar algo que é relevante, que a pessoa tem que ler, às vezes ele pode ser bloqueado no antispam. E aí pode ser que não surta o efeito que você espera. Por isso você pode usar outros canais, como o SMS, que você tem garantia de que a mensagem vai ser recebida e vai ser lida. O canal mais atual é o aplicativo de mensagem, como o WhatsApp. As empresas ainda estão se adaptando ao uso. Mas acontece que você não pode fazer propaganda, não pode fazer envio em massa utilizando o WhatsApp. Você pode utilizar ele para atender os clientes que entram em contato com você. Você não pode fazer isso ativamente. É importante elaborar estratégias de como utilizar cada canal. Alguns canais você vai utilizar mais ativamente e outros mais passivamente. Você pode só deixar a sua página, mostrar os produtos e não fazer muita coisa ali. Outros você pode ser bem mais ativo. Você pode colocar ferramentas de atendimento, ferramentas de automação. Cássio está falando dos chatbots. Eles são programas de computador que interagem com o consumidor em bate-papos em sites ou aplicativos de mensagens. Uma forma de ele interagir com a sua empresa conversando, de uma forma muito simples e intuitiva. A Cláudia tem uma loja de imóveis planejados há oito anos. Estava tentando conquistar novos clientes, mas não estava conseguindo. Até que investiu em um chatbot. É um custo muito menor, né? Eu tinha todo um custo com a empresa que tinha que desenvolver a ferramenta, para eu passar para um funcionário meu, para ele ligar. Então, olha, todo o tempo perdido. Só aí dá uns três dias. No chatbot, não. É rápido. No site da Cláudia, o primeiro contato dos clientes é com o robô. Quando o papo progride, um vendedor entra na conversa. O cliente é quem manda na relação. Você tenta atender ele do maior jeito possível. Então, se ele quer falar por um canal ou por outro, você tem que estar dentro daquele canal. Você tem que estar atendendo o cliente daquele jeito. Você tem que ser muito amigável e deixando sempre um espaço aberto para que aquela relação se desenvolva ao longo do tempo. Agora sim, por hoje é isso. Eu volto na semana que vem. Até lá! Um empresário de São Paulo que já gostava de fazer cerveja artesanal teve a ideia de montar uma cervejaria. E olha, o negócio foi tão bem que ele já tem até um quarto de hóspedes no bar e com chopeira exclusiva. Avô, avó, bisavô, bisavó, todo mundo tem. Mas nem sempre a gente tem o privilégio de conhecê-los. Da ala feminina da família, o Júnior conheceu todas. Eu tive a felicidade de conhecer e conviver com as seis. Então, com as duas avós e com as quatro bisavós. Tanto amor merecia uma homenagem. A avó Maria virou inspiração para o publicitário Júnior Botura. Ele abandonou o trabalho de 15 anos em publicidade para investir no mercado cervejeiro. Montei um plano de negócio, fui até um investidor e falei para ele, falei, ó, tem essa ideia, como que a gente pode viabilizar. E foi assim que eu comecei. Ele resolveu fazer um paralelo das avós com as personalidades das cervejas e do espaço. O que começou na garagem de casa, passou a ser feito nesse imóvel de 80 anos. Alugado especialmente para virar a cervejaria. Um investimento de 100 mil reais. A gente pode fazer bastante experiências. A gente gosta de fazer coisas bem fora da caixa. E aí algumas coisas elas dão certo e viram larga escala. A ideia do Júnior era só produzir e vender a cerveja. A gente teve a ideia de inaugurar como Grauler Station. Então a gente abriu, né, três meses depois que eu tinha alugado aqui, como uma Grauler Station. São garrafas que você pode encher da cerveja fresca, né, do chope. Só que olha o que aconteceu. As pessoas vinham até aqui para encher o Grauler. E aí elas começaram a ficar. Eu não tinha copo, mas elas traziam copo. Eu não tinha cadeira, elas traziam cadeira. Eu não tinha comida, elas traziam comida. E eu brincava, falava, ó, aqui não é bar, desculpa, a gente vai fechar. Fechou nada. Abriu. Com o sucesso, ele fez um pequeno bar na frente para receber os clientes, com clima de casa de avó. Nós investimos tanto aqui no bar quanto na cervejaria dele, então na marca, né. Com isso ele conseguiu aumentar o seu volume de produção e ganhar mais mercado. Por mês, produzem 480 litros de cerveja artesanal. Uma delas, inclusive, já está sendo produzida em larga escala, com apoio de uma aceleradora de cervejarias artesanais. Agora, gente, a última sacada do empresário está aqui, ó. Um quarto para acomodar dois hóspedes por meio de uma plataforma de aluguel. E, claro, que não poderia faltar a estrela do negócio, a cerveja artesanal, que vem direto da fábrica aqui embaixo, para a chopeira. Estela e Eduardo rodaram 140 quilômetros de Taubaté até São Paulo para se hospedar no quarto com um bico de chope. Está cansado, já chega, já descansa e continua o happy hour, pós-happy hour aqui no quarto. Achei bastante interessante. A novidade do hostel fez o maior sucesso. O empresário fechou o primeiro mês com 22 reservas no quarto cervejeiro. Só vou sair porque vão me tirar daqui, só. E agora querem mais. Júnior já pensa em franquear a casa da avó. Ou melhor, o negócio. A gente tem um plano de expansão da distribuidora, né, de distribuir em mais e mais lugares e sair de São Paulo. E a gente tem um plano que está sendo formatado de franquia. A gente conseguir transformar a ideia de ter a cervejaria, de ter o conceito, né, a casa de vó com um quarto em outras cidades também. Pequenas Empresas de hoje fica por aqui. Lembre-se de acompanhar as nossas reportagens pelo Globoplay. Até a semana que vem. Tchau pra você. Tchau. 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 Tchau.